Boa noite pessoal, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão aí? Mais uma faquinha finalizada, faquinha de churrasco dessa vez. Essa é disponível também, gurizada. Deixa eu mostrar pra vocês. Faca na bainha. Que luminosidade, tá uma bosta. Mas vai dar pra ver legal. Bainha em cor de búfalo, na cor preta, passador de cinto. Se liga só na bruta. É uma faquinha pequena. Faca de 10 polegadas, não, 9 polegadas. Por quase 3 centímetros de altura aqui. Lembra o formato de uma javalizeira menorzinha. Feito no aço carbono 10,95 de 3 milímetros. Foi mal aí pessoal. Faquinha top pra churrasco, bicho. Botão aqui em ouro velho. E a empunhadura aqui galera, essa é especial. Chifre bovino. Fazia um tempinho que eu não trabalhava com eles. Na verdade, achei esse escondido lá. É o último. Tem que comprar de volta. Tampa aqui de chifre também. Eu acho que casou bem legal o formato da lâmina com o formato da empunhadura e o botão. Tem uma pegada bem boa. Faca bem afiada já. Faca top pro seu furrasco aí galera. Dá pra ver o legal. Peça disponível rapaziada. Se tiver interesse, chama aí que a gente faz um brick. Beleza? Boa noite pros amigos aí. Tudo de bom. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.